No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes! Às vezes parece até natural que brote no fundo do nosso coração um certo sentimento de alegria e de felicidade quando recebemos notícias de que um desafeto nosso, um inimigo, alguém que a gente não se bate muito bem, de repente se deu mal em alguma coisa na vida. Mas olha, em Provérbios capítulo 24, versículo 17, diz assim, Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor isso, seja mal os seus olhos e desvie dele a sua ira. É muito perigoso a gente se alegrar com a desgraça dos outros, porque o que é que pode acontecer? Deus pode reverter aquele mal em nossa vida. Portanto, vigie e nunca se alegre quando alguém se der mal na vida. caso você não queira ficar no lugar dela. Que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.